Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o amigo de vocês, poeta Rubeval Eventos. Estou aqui hoje para ler a Palavra de Deus. Vou ler hoje no livro de Salmos, capítulo 7, versículo do 1º ao 29. Vamos ouvir o que é que Deus tem a falar para nós através da Sagrada Escritura. Agora, livro de Salmos, capítulo 7, versículo 1º a seguir, a Palavra de Deus fala para mim e para você. Não julguei para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgarde, serei julgado, e com a medida com que tiver de medido, pois hão de medir a voz. E por que repara tu no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave do teu, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deite aos porcos as vossas pérolas, para que as pise com os pés e, voltando-se-vos, despedassem. Pedi e dá-se-vos, buscai e encontrarei, batei e abrisse-vos, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. O qual de entre vós, o homem, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo mal, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis, que os homens vos façam, fazeis também vós, porque esta é a lei e os profeta. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que o encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores, porque seus frutos os conhecerei. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrólion. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos, os conhecerei. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, Nunca conheci, apartai-vos de mim, vós que pratico a iniquidade. Todo aquele pôs que escutar estas minhas palavras, e as praticar, assemelou-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não executa, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram o seio, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluído Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como autoridade, e não como os escriba. Glória a Deus, aleluia! Amada igreja, essa é a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 7, do 1 ao 29, no qual ela é para mim, e para você. independente da sua congregação, Jesus Cristo veio para todos nós. Ele mesmo fala, que bom seria que os irmãos vivessem em união. Amém? E que a paz, o amor de Jesus Cristo, esteja no coração de cada um, em nome do nosso Senhor Salve Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. e até o próximo vídeo.